Fala, boledagem! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Lucas aqui na área. Pedro aqui na área. Estamos aqui para mais vídeos do canal e dessa vez vai ser um top 7. Muito louco, tá bom? Rapidinho, só reparei aqui, ó. Mais uma camisa nova, mais uma camisa nova. Do Curica aqui. E aqui da chave. Foi eliminado, mas... Mas já ganhou o título mesmo. Ih, rapaz, o telefone, rapaz, agora não dá, telefone. Bom, galera, o telefone tocou, entendeu? A culpa não foi nossa. Mas enfim, hoje a gente vai gravar um top 7 Bundesliga, galera. Campeonato alemão, galera, nosso... Quem lembra do... Deu alguns... Um ano atrás que eu tinha feito da La Liga Santander, que ficou muito louco. Passou de mais de 400 views. E agora Bundesliga com os 7 maiores campeões da Bundesliga. É. Bom, na sétima posição temos aí o Stuttgart. Exatamente, galera, eles têm 5 títulos. E bom, para o Stuttgart, teve um monte de jogadores aí que saíram de lá. O principal deles é o Kedira, que é jogador da Juventus. E ele se destacou bastante na Copa de 2014. E então ele saiu de lá e agora ele está jogando em outro time. Ele está na Juve. Exatamente, que é um time... E também é a equipe do campeão do mundo, o Pavard, né? Pois é. E... O que fez o gol mais bonito, né? Para a gente é o gol mais bonito, né? Não, nossa. Contra os irmãos, hein? Vai logo. Oh, galera, nós vamos... Que já está reclamando fora da gravação. Mas depois, galera, do... O primeiro, o Stuttgart não está muito bem na... Está um pouco sumido, né? Ele está toda vez lutando para não cair. Pois é, mas ele tem um passado muito bom. Uma história muito boa, mas como vocês podem ver também, na Team, pelo próprio Team, onde tem um time, tipo, Estrela Vermelha, que já ganhou três vezes, né? É, verdade. Então, tem time que uma hora vai sumir. O português aqui no Brasil, então... É, tem time que uma hora está decaindo e o Stuttgart está nesse momento, galera. E o Stuttgart é mais ou menos isso, tem cinco títulos. E, galera, depois do Stuttgart a gente tem o Borussia Mönchengladen, que tem os mesmos cinco títulos. É, tem os mesmos cinco títulos, mas fica na frente por ter vencido mais recente. Pois é, é um time que tem melhores campanhas do que o Stuttgart. É, melhores campanhas. E é um time mais conhecido. A gente coloca na frente o Borussia Mönchengladen, porque eles fizeram mais recente. Sim. E as pessoas hoje em dia contam, por exemplo, Itália e Alemanha na Copa do Mundo. Tem quatro títulos, mas a Alemanha está na frente e fizeram mais recente. Sim, e é um melhor time recente, mas a melhor seleção recente. É. Então, por isso, a gente colocou o Borussia Mönchengladen aqui na frente do Stuttgart, beleza? Bom, galera, depois do Borussia Mönchengladen, a gente tem o Hamburgo com seis títulos, galera. Seis títulos, galera. Bom, pra quem não sabe o passado da equipe do Hamburgo... Uma história bem interessante, né? Eles ganharam a UEFA Champions League. E antigamente, em 1983, que foi o ano que o Hamburgo venceu a UEFA Champions League, eles... a base da seleção alemã era a maioria dos jogadores do Hamburgo, como é hoje o Bayern de Munique, que é a base da seleção alemã. E eles, assim, uma história até recente. Eles têm boas possibilidades recente. Eles perderam pro Grêmio na final do Mundial, né? Sim, e... É uma história muito legal do Hamburgo, e eles têm seis títulos. Não é uma coisa assim tão recente, como, por exemplo, o Bayern está disparado. É verdade. Mas não tem como comparar. Vocês sabem que o Bayern vai estar em primeiro, porque tem 20 títulos a mais. Então, é complicado, galera, mas é mais ou menos isso. Então, o Hamburgo está aqui na nossa lista. Galera, seguindo a nossa lista, a gente tem o Schalke 04. Com sete títulos. Exatamente, Schalke 04. Cada vez vai subindo um pouquinho mais, né? É, cada vez vai subindo mais. Vem subindo... É, até a segunda posição, porque na primeira posição você já sabe. Já sabe quem é, né? E também o Schalke 04, um dos clubes tradicionais, né, do futebol da Alemanha. E também é o maior rival do Borussia Dortmund, porque lá na Alemanha o maior clássico não é Bayern e Borussia. É Schalke 04 e Borussia Dortmund. Sim, as títulos são muito apaixonadas, né? É, que fazem jogos, assim, espetacular. E é interessante destacar que o Schalke, nos últimos anos, vem tendo classificações boas. É, boas classificações sempre... E principalmente frequentes, eles vêm todos os anos. Sempre chegando em competições europeias. É óbvio que é muito difícil. Quantas vezes nos últimos anos o Bayern não ganhou? Né? Então, aí não tem como ganhar, entendeu? Sempre é Bayern e mais alguns. Então, mas o Schalke vem fazendo boas... O Bayern de Munique carrega o futebol alemão nas costas, porque Borussia Dortmund, porque Borussia Dortmund, ó... Não tem muito o que fazer, né? Mas é meio que isso, então, o Schalke tá aqui na nossa lista. Seguindo a nossa lista da boleiragem, a gente tem o... Borussia Dortmund, o maior rival do Schalke 04. Eles têm oito títulos. Oito títulos. E agora eles têm uma história frequente, bem frequente. Frequente, porque, gente, a época que o Borussia Dortmund explodiu foi na época 2000 e... Tá tempo, olha, 2012, 2013. Sim. Mano, o ataque deles era demais, que tinha Mario Gutsi em alta e hoje ele não tá mais aquela coisa. E uma coisa que a gente criticou bastante foi na convocação da Copa, ele não tava, né? O Gutsi. É que o Gutsi... Todo mundo achava que ele ia só. Ele teve um auge, né? Ele teve um auge naquela Copa. E também, ele tinha um ataque louco. É meio isso, galera. Então, Borussia Dortmund, vamos contar na nossa lista. Então, ele tinha Marco Reus na época que ele tava estourando e ele é um dos caras que tem mais fidelidade com o time. Sim. Que ele tá desde pequeno, desde a base até agora no Borussia Dortmund e também ataca o monstro Lewandowski. Pois é, meio isso, galera. Boa ligagem. Seguindo a nossa lista, temos o... Nuremberg com nove títulos e, falando nisso, no Nuremberg, hoje eles conseguiram a vaga na primeira divisão. Pois é. Conseguiram subir. Mesmo com eles uma história muito bonita no futebol alemão, eles hoje em dia não estão muito aparecendo. Acho que se eles subiram, eles vão brigar pra não cair. É, eles vão brigar pra não cair, porque eles não têm... Eles estão na nossa lista porque eles não têm estrutura, assim, de chegar perto de... Pode ser uma zebra, pode ser uma zebra, como, por exemplo, o Leicester na Inglaterra. É, o Leicester na Inglaterra. E hoje em dia... É muito difícil tirar o Bayern, mas... É, mas quem aí briga só que tá, assim, pau-pau, assim, com o Bayern é o Leipzig. Pois é. Que não tá na lista, infelizmente. É, o time bom. É, o time bem, bem recente, né? É, são bem recente dos Leipzig. Nos últimos dois anos eles conseguem... Tem um monte de time aí bom, assim, tradicional, da Alemanha que não tá. Pois é, então a Borussia Dortmund tá na... Falei a Borussia? É a Borussia agora. Não. É, a Nuremberg. É o Bair. Boleiragem eu falei errado, é o Nuremberg, tá? Me desculpa. Mas agora eu consegui pro primeiro colocado que vocês já sabem qual é. E, galera, boleiragem no topo da nossa lista, temos quem? O que vocês acham que é? O Bayern de Múnich, galera. O que vocês acham que é? O Bayern de Múnich, galera. Com 28 títulos. Mano, o Bayern de Múnich... É disparado. Eles levam o futebol alemão nas costas. Como eles já falaram nesse vídeo, eles levam nas costas. Eles levam nas costas, porque na Champions League, em qualquer competição, só eles que ganham. Sim. E é o time alemão que chega mais longe. E é o que? Não é o maior time, né? É, o maior time da Alemanha. E, galera, é meio que isso. O Bayern é disparado. Não tem muito o que fazer, porque é um ótimo time, né? Não tem o que reclamar. Mas é meio que isso. Eles têm estrelas demais nesse time. Estrelas demais. Como o Lewandowski. E ainda tem uma nova geração vindo aí, galera. Seleção Alemanha também. E eles conseguem, gente... Eles resgataram o Rames, que tava jogando no Nade. É, ele resgatou o Rames, porque ele tava sendo... Reserva lá no Real. Não, ele tava sendo abandonado no Real Madrid. E agora ele tá virando estrela lá, virando ídolo. E também o Bayern de Munique é legal, porque eles vão atrás de todos os jogadores, assim, que fazem bem o futebol alemão. Os alemães mesmo. Eles vão atrás de renovar a seleção alemã, né? Renovar a seleção alemã. Só é só o Bayern. Sim, basicamente isso. Ou de grandes outros times da Europa, como, por exemplo, Real Madrid, Juventus, essas coisas assim. E também... Mas a base... E também, assim, vocês vão estrear bastante times assim que não entraram na lista, tipo o Red Bull Live Z. Que eles são também novos, né, galera? É, então, eles chegaram agora e a gente espera que eles consigam. É, espero que eles consigam conquistar aí o território alemão e... Sim, e brigar com o Bayern, né? E brigar com o Bayern e desbancar. E chegar Champions e coisas assim. Um monte de time, assim, que vocês conhecem o Wolfsburg, por exemplo. Não, não entrou. Não entrou, não entrou. Mas também tem grandes jogadores. Tem grandes jogadores. E também eles... Eles teve também... Quem lembra do grafite? Pois é. Ele jogou lá. Jogou lá e... E foi campeão da... Alemão. Conseguindo desbancar o Bayern, por exemplo, então... É, e também tem um outro time também, o Wader Bremen. Grande time também, que tem história recente e consegue bater de frente, muitas vezes, com o Borussia Dortmund. E também o Wader Bremen, quem jogou foi o Diego Ribas, o jogador do Flamengo. Sim, porque hoje tá no Flamengo. Hoje em dia não tá no Flamengo e consegue. É isso aí, galera. Bom, boleiragem, esse foi o vídeo, galera. Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal. E siga a gente na rede social. E siga nas redes sociais. Página do Facebook. Futebol Pictures TV. Também tem a do Twitter. Arroba Futebol Pictures. E também... O Instagram. Segue a gente no Instagram, que nós estamos respondendo... Responde de geral aí no direct. Isso aí. O meu é pedrehenrique.cruzalves. E o meu é lucasfalcon14. Então é meio que isso, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Vamos crescer esse canal aí. E... É meio isso, né, Lucas? É. Deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo que a gente vai fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se chegar a 10 likes... 10 e 15? Muita língua. 15. Se chegar a 15 likes, na próxima semana, outra vez... É... Ou talvez amanhã, não sei. Não, outra semana a gente se lança, né? É, outra semana a gente lança outro de top aí de... É isso aí. 15 likes a gente lança outro top, tá? Então, amigos, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e falou!